Opa, salve família, tudo bem com vocês, tem mais um vídeo do canal, Rafael Fujita Família, é hoje, o vídeo de hoje eu vou postar minha rotina, tá ligado? Uma semana, nesse, na segunda a sexta, eu vou tá mostrando minha rotina, sabe? Tipo, na minha escola, tipo, o que que eu faço, entendeu? Como que a minha vida é de verdade, entendeu? Então eu vou tá postando segunda até sexta, entendeu? Eu acordando, dormindo, tomando com café Tomando com café estranho, hein? É, fala Pra explicar pra vocês como que é a minha vida, entendeu? E eu quero falar uma coisa, fiquem até o final, porque no final do vídeo Eu quero falar um pouquinho mais sobre a minha vida Mas só um pouquinho, só um pedaço aí, tá? Isso aí, então obrigado pela atenção Até daqui a pouco Eu bolo, acabei de acordar Bom dia, bom dia pra rapaziada E eu não sei que horas vocês estão assistindo Parti a escola, né? Agora são sete e meia Eu tô meio que atrasado, então vamos logo Mano, café De manhã, quando eu não dei café, não é café da manhã Eu tô com sono Eu tô com sono Vamos covar aqui dentro Agora vamos sair Agora é sete e quarenta Olha, na chuva Pelo amor de Deus Que bosta Vamos roubar o trem agora Bora, bora, bora Nossa, mano, tá começando a aumentar a chuva Ata mano E aí, mano Eu acho que isso É isso? É daqui Vamos logo Ah, tá Fícil Vai só ouvir Não combine Pelo meu alívio Tá entrando bastante gente Aí vai no end, tem um fixe sim Basta Olha o estreme Eu acho que é pior Caralho É, tudo, é, tudo Você me chamou? Não, tá Eu vi lá Ninguém, caralho Hoje já vindo ali As do Vitor Eu morro Escola, escola E aí Olha, gris Olha, gris Olha, gris Olha, gris Olha, só se dando aqui Olha, só no tédio Isso aí Do nada Olha, o que você quer O seu saco de bode Os caras não cansa de gravar não Caralho Você não cansa de ser youtuber não Um minuto da sua vida E aí Caralho Estamos na aula Os caras estão se dando Transição, transição Transição, parça Aí no próximo corte Você tampa a tela e volta Ah, é Agora é transição Vai Nossa A gente tá gravando? Aê Eu sei Caralho É, porra Cala a boca Você não foi ontem Você não foi ontem Cala a boca Cara, você Gosta de atrapalhar, né Mamã, vai Depois do almoço Depois do almoço Cala a boca Não quer abrir, mano Abre de dentro Não vamos Pensa aí, vai Vai, mano É a última ajuda, hein Um, dois, três Tchau Tchau janeiro e tá mal, frio, tá louco aqui já botou embaçado mas isso aí, mas voltando aqui agora pra casa depois vamos malhar, né sem falta, vamos pegar pesado isso aí que acabou o Natal acabou o Natal e acabou o novo, né eu engordo bastante comendo besteira vamos que vamos na fé aí voltar a malhar solvão partiu malhar família vamos malhar percebam que vamos vamos cabiju olha família eu comi aqui agora essa aí eu vou tomar banho rapidão depois vamos dormir comer e descansar, né porque dormir mais o músculo cresce mais aí aí parte de valixa aqui todo sábado e quinta e quarta tem que levar lixo é isso o dia tá bom o dia tá bom o chão tá congelado vixi tem que tomar cuidado com o footbike é sozinho pá da horinha esse dia vai ser louco vai ser louco família vai acontecer muita coisa eu vou me informar pá eu vou ter carta ainda na verdade eu vou tirar a carta ano que vem e eu vou me informar ano que vem eu vou falar muito pra vocês como que é a carta do Japão pra vocês pão com ovo logo de manhã esse aí ah família você é louco vou tirar a carta ensina ou não mano tô muito ansioso eu vou tirar a carta você é louco eu vou me informar tá ligado não sei não quero falhar né sempre fazer isso com certinho não falta tá ligado é isso aí na fé que vai dar tudo certo meu Deus não comanda vamos pra cima isso a família e vocês se perguntam ah mas por que você não pode tirar antes então por causa da escola entendeu por causa da escola eu vou ter que tirar bem antes bem depois então eu faço em julho em 18 porque com 18 pode tirar a carta entendeu mas não eu vou ter que tirar lá pra janeiro fevereiro entendeu então eu vou ter que esperar um bom tempo entendeu vai ser triste mas né é a regra da minha escola só estra alunno a família hoje eu sou como está é branco aqui cadiu se é louco Meduzia Eita, quem tá aqui de novo, mais um dia. Sacagaça. Vai começar a nossa bola. Ai, às 20 de novembro? É 23, eu fiz até 23. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Bora, Peter. Bora, porra. Bora. Sacagaça. Estudando, isso aí. Vai começar a aula daqui a pouco. Não, 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 mas eu tenho que fazer ainda. Passou? Não. Acabou a escola, acabou a escola. Os caras correndo. Sei, sei, sei. Olha, Peter. Cara, você tem problema. O pé dele é 26, não é? Olha, mais de mil pessoas estão te vendo aqui. Aí você consegue ver, de três meses atrás, ele chegou lá, o mais barato foi... Escreve no Jordan, rapaziada. Vai ver. Mais barato. No... Esse aqui é 27 mil que eles estão. Nossa. Mas o bicho é feio. Cara. O cara do Jimmy. Isso aí, o fotógrafo. Isso aí. Opa, cheguei. Cheguei aqui em casa. Vamos chegar. Cadê minha? O canalzinho é legal. Isso aí. Quinta-feira. Ele leva marmito também. Esse aí. Vento. Coloca aqui dentro. Ó. Pra ver, não tava nevando, né? Até ontem não tava, não. Ontem à noite. Olha. Olha o nível. Caramba, tio. E olha que eu tô de bike. Família, hoje que eu vou dar uns drift de bike pra ir pra escola. Isso aí é louco. Vou tocar aquela música. E nem nave não. Derrapa aquela bike, tio. Esse carro é de bike, eu tô lascado. Mó meio de carro de bike nessa neve. Aí, família. Tava nevando, né? Tá branquinho, já. Ali, ó. Ó, ó. Ixi, ixi. Não tem neve, mas tem um monte de neve, cara. E aí, meu, meu, meu. Eu tô com a minha. Só neve. Epa! Vamos aqui, partiu de escola! Eita pego! Pode ser pra mim! Jogu não tá aqui, o Taekas merece! Ai caramba! Vai, o Taekas! Joga em alguém! Vai! O Taekas, o que é isso? O Taekas, o que é isso? O Taekas? O Taekas! Asquilouco! O Seadui! Não é? Não! Não é? Não! O que há? Não! Se foi! O Sofeu! O que é isso? E essa neve, ó. Olha como que tô. Tô tudo molhado. Meu Deus. Meu Deus do céu. Neve brabíssima. Mano, tá muito frio, mano. Ó meu irmão. Já tá vermelho. Meu Deus. Nossa, tá muito frio. Bom, bom, bom. Pode, pode, pode. Ae, pô. Isso aí, ó. A escola. É isso. Partiu comer. Café da manhã. E cafezinho pra aqui, ó. É isso aí. É, família. Cês estão, né? Cês estão, tá ligado, né? Só hoje e a mulher foga. É isso aí. Deus é bom, né, mano? Cada dia. Agradeço a Deus aí por ter mais um dia de vida, tá ligado? Ninguém reclamando. É isso aí. Que vocês tenham um bom dia e boa noite. Não sei também. Deixa eu fazer meu café aqui. A rapaziada tá aqui na neve. Tá muito escurgadinha, pode ver. Não, aqui, ó. Cê acabou de cair? Cê acabou de cair? Cê acabou de cair? Cair nada. Ele acabou de cair ali. Isso aí, ó. O mano tá muito escurradinho aqui, rapaziada. Tá aí vendo? Cê louco. Quase caí. Tchau, tchau, tchau. Tá foda, hein? Você derrubou o celular? Vai cair, rapaziada. Vai isso não, hein? Peraí do poderzinho que eu tinha. Tirou uma foda aí. Acabou a aula. Não, tá acabando, né? Tá trabalhando. Esse dia vai trabalhar hoje. É, eu vou gravar essa aula agora. Aqui, ó. Pode zumbos, cara. Nossa, eu vou bater isso antes, cara. Isso aí tá acabando. Eu sei. Ó o Piquim Blinders. Vai, dum, dum, dum. Vamos trecar no aqui, né? Isso aí. Vem aqui, Vitão. Oi. Nossa. Nossa. Ai. Abri, abri. Ei, ei. Vai, Elika. Acabou, a Capri, Elika. Ei. Olha o Rafinha jogando os negócios aí. Vai, Elika. Foi sem querer. Eu virei lá aqui Para o cara, acaba o caminho Acaba o caminho Bota o caminho Família, o que você achou do vídeo? Esse foi o vídeo aí Família, a notícia que eu queria falar Que assim, notícia não A coisa que eu queria falar Então, como vocês sabem, eu tenho 17 anos Para quem não sabe, eu tenho 17 anos E eu estudo Só que aí, eu chego umas Quatro e pouco Aí, cinco ou seis horas Eu trampo até as dez, entendeu? Então, eu trabalho duas ou três vezes Por semana, entendeu? Aí eu, tipo, trabalho Cinco horinhas, entendeu? Aí, por mês, eu tiro uns Quarenta contas, trinta contas, por aí Aí eu vou guardando para Aí, vocês lembram que eu falei que eu queria tirar a carta? Então, aí eu vou guardar dinheiro para a caixa, entendeu? Então, eu vou guardando, 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 guardando certinho Para mim, que está Comprando a minha carta E a carta no Japão é trezentos conto Trezentos mil Então, trezentos mil não é tão barato, né? Isso aí tem mais que juntar, né? Porque carta também é uma coisa para o resto da vida E eu gosto muito de carro Gosto pra caramba Eu penso em ter um manado, né? Um barco, um barcão Um carro roxo, entendeu? Eu penso demais ter isso Então, se Deus quiser Se Deus Ouvir minha oração, né? Quem sabe Sempre lutando É isso aí Então, muito obrigado pela atenção E tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti